Sejam bem-vindos a mais esse podcast e vamos lá, né? Tem coisas que devemos seguir aqui, já quero pedir desculpas antecipadas pelos barulhos que possam ocorrer, né? Eu não estou num ambiente tradicional onde eu faço as gravações do podcast, mas também com o trabalho e tudo, então não dá sempre para ficar no mesmo lugar, né? Mas as coisas precisam ser ditas, então não podemos deixar passar. E a Vânia, a Vânia Mora fez um vídeo muito bacana de alguém que enviou um documento a respeito da época que estava para ser anunciado o tempo de São Paulo, se eu não me engano, alguma coisa assim, relacionado à proibição das pessoas negras de poderem entrar no templo e que a igreja já vinha com essa cultura, que durou até 78, tanto é que o sacerdócio não poderia ser conferido aos negros, de acordo com a igreja, né? Porque elas praticavam até 78. Então a igreja fazendo os planos de trazer o templo para o Brasil, naquela época em São Paulo, de fato, né? Em São Paulo, ela estava querendo vir com essa cultura, uma cultura ridícula que a gente já sabe, a gente já bateu muito em cima aqui, que só isso já seria um dos motivos para essa corporação não ser aceita por ninguém. Porque é uma corporação que faz acepção de pessoas na cara dura e fez isso por muitas décadas. E o documento que a Vânia Mora, por exemplo, eu vou deixar o link na descrição no YouTube, se você está ouvindo pelo Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, vá até o YouTube nesse mesmo podcast, na descrição eu vou deixar o link para você ver esse vídeo da Vânia Mora, onde ela apresenta esse documento. Então eu não vou ler o documento, eu vou só falar um pouquinho sobre isso, aí você detalhadamente pode assistir o vídeo da Vânia Mora, tá? Mas aqui no podcast eu vou dar as minhas percepções a respeito disso. Mas querendo ou não, o que a Vânia Mora mostrou lá nesse documento, que foi, se eu não me engano, alguém que enviou para ela, é tipo um chega para lá do governo, se eu não me engano, né? Tipo assim, ó, Igreja Mórmon, vocês não vão colocar um templo aqui no Brasil, né? Um estabelecimento, ou seja o que for, um templo onde pessoas negras não vão poder entrar. A Igreja Mórmon, de acordo com esse documento, diz que quando eles estavam com o plano de trazer o templo para São Paulo, as pessoas negras não iam frequentá-lo. Mas como houve o conhecimento disso, de tudo isso, do templo vindo e essa restrição, se eu não me engano, do governo, aí confere lá direitinho no vídeo da Vânia. É um chega para lá que a Igreja recebeu num documento, ó, vocês não vão construir nada aqui no Brasil, é, lógico, parafraseando aí, vocês não vão construir nada aqui no Brasil onde negros não podem entrar. Que história é essa? É tipo um documento que a Igreja recebeu. E a gente já tinha visto, assim como a Vânia Mórmon também já havia falado, a gente já viu em outros podcasts, que a Igreja Mórmon, ela teve que ceder. Ela teve que ceder. Ah, então tá bom, vamos deixar, tal, para que pudesse o tempo ser efetuado. Isso tem a ver com o dízimo também naquele local, senão eles iam perder com isso. É vários pormenores aí que a gente vê a canalice da corporação. Então, isso precisa ser dito sim. Esse documento foi fantástico. Quando a Vânia Mórmon leu, veio casando com muitas informações que a gente já tinha, e realmente é isso. É uma corporação que fazia acepção de pessoas e foram forçadas, se não por leis, de poder mudar. E eles foram obrigados a fazer isso, como a gente vê muitas coisas que provavelmente estão acontecendo na corporação, cedendo em alguma coisa aqui, ali, vamos ser mais abertos, tal, por causa disso. Da pressão que a sociedade faz, foi uma restrição canalha que essa corporação fazia até 78 com os negros. Eu volto a falar, isso é uma canalice só. Então, isso precisa ser falado. Quando aparece coisa assim, precisamos falar mais sobre isso. E é. E é assim que se sucede, né? E eu achei bem bacana esse documento, porque ele traz isso. Ele traz assim, pô, igreja, por que você faz isso? Você não vai ficar em qualquer lugar? Lembre-se disso. Pra mim, foi encarado esse documento como um chega pra lá. Olha, igreja, mormo, você não vai ficar fazendo o que você quer, não. Indo em qualquer país e restringindo as pessoas por causa disso. De cor de pele, nada. Que, na verdade, é um preconceito ridículo, estúpido. Naquela época já era retrógrado, né? Então, eu não sei por que ela mantinha isso. Mas é lógico. O que esperar da corporação mormo? Fica aí a pergunta, né? Você que tá com a recomendaçãozinha no bolso, eu não sei que orgulho que você tem de fazer parte de uma corporação que fazia uma segregação desta. Eu não sei como você olha no espelho e fala, ó, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias olhando pra você e sabendo desse passado canalha, calhorda da corporação. Ah, mas você tá sendo muito duro. Ah, é? Tá bom. E como é que ela era com os negros naquela época de 78? Responde aí, responde. Vem com a sua passagem de pano. Não, é porque Deus queria sim. É porque não sei o que tem. Não cola mais. Cada vez mais. Não cola mais. É isso. Não tem jeito, não tem jeito, tá? Mais uma vez, desculpa pelos barulhos externos aí, chuva e tal, algumas coisas aqui perto. Mas é coisas que precisam ser ditas. E vão ser ditas. Esses dias alguém falou, ó, vão parar o canal de vocês, não sei o que... Não vai parar, não vai. E se parar, aparecem outros. Cala um, aparece dez. E vai acontecer isso cada vez mais com esta corporação. Aí você mesmo, com a recomendaçãozinha no bolso, que eu já fui como você, não se sinta ofendidinho, não. Porque é pura realidade. Existem documentos agora sobre isso. E aí? O que você vai falar? Não cola, nem vem no comentário. Pode vir, lógico. Mas é uma passada de pano tão escachada que você vai escrever aqui. Não é porque Deus queria sim. Ainda é a igreja verdadeira de Cristo. Ok, fica com você, com todas essas percepções aí que você já tem. Fica acreditando nisso. Mas tem muita gente que tá caindo na real dessa corporação. Por isso que eu falo. Como você tem coragem de olhar no espelho, todo sorridente, com aquele sorriso amarelo, mormon, falando todo feliz. Olha, eu sou membro da igreja de Jesus Cristo. Olha o passado que ela fazia até 78. Nem vamos falar mais nesse podcast do que José F. Smith fazia, que a gente já tá careca de saber. Agora. Olha só isso. A igreja teve que receber um documento, né? Esse suposto documento aí que realmente a Vânia Morme leu lá. Vá até o vídeo da Vânia Morme, ela lê o documento na íntegra. Mas a igreja teve que fazer um documento, dando um chega pra lá. Oi, Igreja Morme, que história é essa de fazer um templo seus aqui no... De vocês aqui em São Paulo e não vai deixar pessoas negras em... Que estupidez! Olha que petulância de uma corporação querer fazer isso com a sociedade. Eu fiquei 40 anos nessa corporação e falo com propriedade. Hoje eu acho ridícula e fico indignado dessa corporação ter feito essas coisas. E eu ter aceito... Lógico, eu não sabia muito a história da igreja, não sabia quase nada. Tava lá só engolindo aqueles enlatados da igreja. Pense um pouquinho, pense um pouquinho. São coisas que precisam ser ditas sobre esta corporação. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.